Você já imaginou um carro que atravessou gerações e fronteiras conquistando fãs ao redor do mundo? O Ford Escort fez exatamente isso. Hoje vamos mergulhar na história deste ícone automotivo, desde suas origens na Europa até suas glórias nas estradas brasileiras. Fique ligado e descubra como esse compacto revolucionou o mercado e deixou um legado inesquecível. Em 1968, o Ford Escort desembarcou nas estradas europeias como um compacto cheio de promessas. Sua carroceria inovadora de dois volumes e meio era algo nunca antes visto, conquistando olhares admirados por onde passava. O design, com faróis retangulares e linhas fluidas, era a expressão perfeita da era moderna. Sob o capô, motores modestos de 1.1 e 1.3 litros davam vida ao pequeno notável, em 1975, o Escort se reinventava. A segunda geração abandonou as curvas suaves para abraçar a modernidade com linhas retas e cantos levemente arredondados. As versões perua e furgão permaneceram fiéis ao estilo da primeira geração, com pequenas alterações na dianteira. Nova grade, faróis, luzes de direção e para-choques renovados completavam o visual atualizado. A década de 80 chegou e com ela a terceira geração do Escort, pronta para revolucionar o segmento. Com motor transversal, tração dianteira e suspensão independente na traseira, o Escort abraçava a tecnologia de ponta e se preparava para novos desafios. E foi nessa versão que o aventureiro europeu finalmente cruzou o Atlântico, desembarcando no Brasil no início dos anos 80, pronto para escrever novos capítulos em sua história. Em agosto de 1983, a Ford apresentava ao Brasil o Escort, seu primeiro carro mundial no país. Ele chegava com visual moderno, carroceria de dois volumes e meio, opções de duas ou quatro portas e três níveis de acabamento, básico, L e GL. A dianteira em forma de cunha ostentava faróis retangulares, luzes de direção âmbar, grade preta com logo Ford, para choque preto com frisos plásticos e batentes de borracha. O grande destaque era a área envidraçada, portas sem frisos e o vinco marcante na lateral. Na traseira, lanternas retangulares, placa centralizada e tampa do porta-malas com design diferenciado completavam o conjunto. O porta-malas de 305 litros tinha abertura limitada pelas lanternas, dificultando o acesso à bagagem. O interior do Ford Escort combinava requinte e luxo, com acabamento de qualidade e boa ergonomia. O painel de linhas retas trazia saídas de ar retangulares, instrumentos completos e volante de dois raios. O câmbio manual de quatro ou cinco marchas finalizava o conjunto interno. Sob o capô, o Escort vinha com motor CHAT transversal, disponível em duas opções, 1.3 litros, rendendo 57 cavalos e 9,9 kgfm de torque, e um motor 1.6 litros, com 65 cavalos e 10,8 kgfm de torque. Com peso de 910 kgfm, o Escort 1.6 acelerava de 0 a 100 em 16 segundos e alcançava 156 km por hora de velocidade máxima. O Escort brasileiro se diferenciava do europeu na motorização. Aqui o motor era o veterano Renault de quatro cilindros, já utilizado no Corcel, com modificações para melhor desempenho e economia. Além disso, a suspensão, independente nas quatro rodas, proporcionava ao Ford Escort um rodar macio e silencioso. No mesmo ano, o Escort Guia chegou ao Brasil como o topo de linha, elevando o modelo a um patamar de requinte superior. No exterior, o Ford Escort oferecia rodas de calotas integrais. Vidros verdes e frisos cromados na grade dianteira o distinguiam. E no interior, possuía bancos em veludo. Detalhes em madeira nas portas e opcionais como teto solar e ar condicionado proporcionavam uma experiência única. O guia rapidamente se tornou um símbolo de sucesso e exclusividade, demonstrando o compromisso da Ford em oferecer o melhor aos seus clientes mais exigentes. Em dezembro, a Ford lançou no Brasil o Escort XR3, conhecido como máquina total. Esta versão se destacava como a mais potente e desejada da família Escort, tornando-se um ícone para a juventude dos anos 80 e 90. O Escort XR3 apresentava um aerofólio traseiro em borracha, proporcionando maior segurança e estabilidade. Suas linhas agressivas e esportivas chamavam a atenção, complementadas por dois faróis de neblina e dois de milha. As rodas de liga leve aro 14, em formato de trevo de quatro folhas, adicionavam um toque distintivo ao visual do carro. Por dentro, o XR3 não decepcionava. Os bancos esportivos garantiam conforto e ótima dirigibilidade, enquanto o volante de pequeno raio oferecia uma pegada firme e precisa. O painel completo vinha equipado com instrumentação abrangente, ideal para motoristas que valorizavam detalhes e performance. O motor 1.6 do XR3 foi aprimorado para gerar 83 cavalos de potência, permitindo ao carro acelerar de 0 a 100 quilômetros em 13 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 162 quilômetros por hora. As válvulas modificadas e a relação de marchas mais curta melhoravam o desempenho do XR3. Em seu primeiro ano de vida, o compacto da Ford se destacou no mercado, conquistando os consumidores com seu design elegante, conforto, baixo nível de ruído e economia de combustível. Em um comparativo com seus principais rivais, o Escort foi eleito o carro do ano de 1984 pela revista AutoSport, selando sua posição como referência no segmento. Ainda em 1984, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que também era dono de um Escort XR3, se tornou o garoto propaganda do modelo no Brasil, unindo sua imagem de sucesso e velocidade ao carro, que já era sinônimo de inovação e qualidade. Em 1985, a Ford presenteou o Brasil com um símbolo de liberdade e estilo, o Escort XR3 conversível. Fruto de uma parceria inovadora com a Carmanguia, esse modelo marcante trazia a emoção de dirigir a céu aberto para o público brasileiro. O XR3 conversível ostentava o título de primeiro conversível nacional produzido em série por uma grande montadora desde a descontinuação do Carmanguia nos anos 70. As linhas elegantes da carroceria conversível eram complementadas por lanternas traseiras verticais com design exclusivo, que o diferenciavam dos demais modelos da linha Escort. No mesmo ano, a Ford lançou a versão Laser do XR3, com apenas algumas unidades produzidas. A carroceria branca ostentava faixas laterais em azul e vermelho, rodas de liga leve exclusivas, aerofólio traseiro e teto solar. No interior, bancos em tecido cinza e volante esportivo completavam o visual diferenciado. A versão Laser vinha com faróis de neblina, contagiros, vidros elétricos, teto solar manual e retrovisores panorâmicos, além dos itens já presentes no XR3. O motor 1.6 CHT rendia 81,7 cavalos, levando o carro de 0 a 100 em 14 segundos e a uma velocidade máxima de 163 km por hora. O consumo era de 7,9 km por litro na cidade e 12,7 km por litro na estrada. O Escort XR3 Laser é um carro raro e cobiçado por colecionadores, marcando um capítulo especial na história do modelo no Brasil. Em 1986, o Escort passou por sua primeira reestilização. A nova frente ganhou capô, faróis, grade de refrigeração e para-choques plásticos. Na traseira, as lanternas lisas substituíram as caneladas e os para-choques foram atualizados. O interior também foi renovado, com um novo painel de linhas modernas, quadro de instrumentos e volante de dois raios. A versão XR3 recebeu novos para-choques, rodas esportivas de alumínio e aerofólio traseiro. No entanto, perdeu os faróis de neblina, mantendo apenas os de longo alcance sobre os para-choques. O painel de instrumentos foi atualizado, com contagiros em forma de meia-lua, e o volante passou a ser revestido imitando couro perfurado. Já o modelo XR3 conversível manteve a traseira da versão anterior. Em 1989, com a formação da autolatina, resultado da parceria entre Ford e Volkswagen, o Escort XR3 e a luxuosa versão guia foram equipados com o motor AP 1.8 da Volkswagen. Este motor gerava 87 cv na versão guia e 99 cv na versão XR3. Além disso, foi adotado o câmbio de cinco marchas do golfe alemão. As versões de entrada continuaram a utilizar o motor original da Ford. Visualmente, a versão XR3 recebeu o logotipo 1.8 na traseira, novas rodas, molduras nas caixas de rodas e lentes dos piscas em colores, substituindo as laranjas. No final de 89, o XR3 conversível foi atualizado com uma capota de acionamento eletro-hidráulico, operada por um botão no console. Para a linha de 1990, os para-choques passaram a ser pintados na cor da carroceria, criando um design mais harmonioso. Em 1991, a Ford ampliou sua linha Escort com duas novas versões, o XR3 Fórmula e o Escort Guarujá. Ambas as variantes apresentavam características únicas que as diferenciavam dos modelos tradicionais. O XR3 Fórmula era a opção mais esportiva, ostentando adesivos laterais, bancos recaro com ajustes de altura e lombar, amortecedores eletrônicos e um aerofólio na cor da carroceria. Para aprimorar a dirigibilidade, a versão contava com direção assistida opcional, novas rodas e saias laterais. No mesmo ano, a Ford reintroduziu a carroceria de cinco portas para o Escort, que havia sido descontinuada em 86. Essa mudança visava atender a um público que buscava um veículo mais prático e versátil. O Escort Guarujá, por sua vez, era importado da Argentina e se destacava por seu motor AP 1.8 de 90 cavalos, rodas de liga leve e aerofólio. Apesar das características atrativas, o modelo não obteve grande sucesso comercial. Em 1992, a Ford apresentava ao Brasil uma novidade empolgante, o novo Escort, com um visual totalmente remodelado. Faróis, capô, para-choques e até mesmo o vínculo lateral ostentavam um design moderno e europeu que marcaria para sempre a história do modelo em nosso país. Lançado como modelo 1993, essa segunda geração do Escort nacional se destacava por seu estilo elegante e agradável, conquistando o público e ganhando o apelido carinhoso de Escort europeu. Com uma carroceria totalmente nova e um pouco mais espaçosa que a geração anterior, o novo Escort oferecia um interior renovado, com um novo painel de instrumentos e volante de três raios ajustável em distância. O conforto era aprimorado com novas opções de acabamento, banco regulável de altura e direção hidráulica progressiva. As opções de motorização se mantinham as mesmas da geração anterior, o motor 1.6 CHT da Ford e o 1.8 AP da Volkswagen. Para os amantes da adrenalina, o Escort XR3 era a grande estrela. Sua nova frente ostentava faróis de duplo refletor no lugar dos faróis de milha, enquanto os faróis de neblina eram integrados ao para-choque, ao lado das luzes de seta. O design dispensava a grade frontal, com entrada de ar pelo para-choque, conferindo ao modelo um visual ainda mais esportivo. O XR3 conversível acompanhava as mudanças da linha Escort, adotando o mesmo design traseiro do hatchback, mas com a capota retrátil que proporcionava uma experiência de dirigir única, sob o céu aberto. A grande novidade para o XR3 era o lançamento do novo motor 2.0 de origem Volkswagen, equipado com injeção eletrônica multiponto. Essa tecnologia inovadora garantia ao XR3 uma potência de 115 cavalos, impulsionando o modelo a alcançar velocidades de até 186 km por hora e acelerar de 0 a 100 em apenas 10 segundos. Para completar a experiência de dirigibilidade, o XR3 ganhava freios a disco nas quatro rodas, um marco para a Ford no Brasil. Era 1993, e a Ford apresentava ao Brasil o Escort Hobby, uma versão de entrada que herdava o visual clássico do seu antecessor, mas com um preço mais acessível. Inicialmente, o Hobby chegava equipado com o motor 1.6 CHT, mas logo em seguida, em resposta à lei de incentivo ao carro popular, a Ford lançou a versão 1.0, equipada com um propulsor de 52 cavalos. O Escort Hobby era um carro essencialmente básico. Entre os itens de série, o modelo oferecia ventilador de três velocidades, banco do motorista com regulagem de inclinação e console central. Para quem buscava um pouco mais de requinte, a Ford oferecia diversos opcionais como relógio digital, toca-fitas, vidros laterais basculantes e volante esportivo inspirado no XR3. Apesar da simplicidade, o Escort Hobby conquistou o público com seu comportamento dinâmico e agradável de dirigir. Em 1994, a Ford celebrava 75 anos de uma história gloriosa no Brasil. E para marcar a data em grande estilo, nada menos que uma edição especial do seu modelo mais icônico, o Escort XR3 2.0 Special Edition, também conhecido como 75 SE. Inicialmente, a Ford planejou produzir apenas 75 unidades, mas a alta demanda nas concessionárias fez com que a montadora aumentasse a produção para 175 unidades. Essa série especial era baseada no modelo conversível XR3 e se destacava por sua pintura bicolor preta e dourada, um verdadeiro símbolo de exclusividade. O interior também era especial, com bancos recaro em couro preto, com detalhes vermelhos como opcional. A maioria das unidades, no entanto, saiu da fábrica com bancos recaro em tecido. O 75 SE oferecia uma experiência completa de dirigibilidade e conforto. Sob o capô, pulsava com o motor VW AP 2.0 injetado, montado na posição transversal. Esse motor proporcionava ao carro um desempenho empolgante, tanto na cidade quanto nas estradas, características marcantes de um verdadeiro esportivo nacional. Em 1996, a história do Escort no Brasil teve um novo capítulo. A produção do modelo foi transferida para a Argentina, abrindo espaço na fábrica brasileira para a produção do Fiesta. Com essa mudança, o Escort passou a ser importado para o mercado nacional. Essa mudança trouxe novidades para a linha Escort no Brasil, pois as versões Guia e XR3, tanto hatch quanto conversível, saíram de cena para dar lugar à versão Racer. Equipada com o motor AP 2.0, a Racer se apresentava como uma opção esportiva para os entusiastas da marca. Em 1997, a Ford marcou um novo capítulo em sua história no Brasil com a chegada da terceira geração do Escort, conhecida como Escort Zetec. Apresentando um visual moderno e arredondado, com novos faróis, grade e para-choques, o Zetec se destacava por sua elegância e estilo renovado. No interior, o Escort Zetec ostentava um painel com linhas suaves e arredondadas, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. Sob o capô, o potente motor Zetec 1.8 16 válvulas de 115 cavalos era capaz de levar o carro de 0 a 100 em apenas 11,3 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 190 km por hora. O Escort Zetec estava disponível nas carrocerias hatch de 5 portas e sedan de 4 portas, nas versões GL e GLX, atendendo as diferentes necessidades e preferências dos consumidores. Ainda em 1997, a Ford apresentou ao mercado brasileiro a Escort SW, a versão perua do consagrado Escort. Importada da Argentina, a Escort SW se destacava imediatamente por seu amplo porta-malas de 385 litros, oferecendo espaço e praticidade para o dia a dia. Em comparação com suas principais concorrentes, como a Palio Weekend e a Corsa Wagon, a Escort SW se destacava pelo seu conforto superior e pela sensação de amplitude no interior. A Escort SW era equipada com o mesmo motor do modelo hatch. Para garantir a segurança dos ocupantes, vinha de série com freios eficientes, mesmo sem ABS, e suspensão elevada que proporcionava boa estabilidade. A versão GL incluía banco traseiro bipartido e cintos de 3 pontos para maior segurança, enquanto a versão GLX oferecia ainda mais conforto com travas elétricas, ar-condicionado e direção ajustável em altura. Em 1998, a versão GL ganhou novamente opção de 3 portas, juntamente com o lançamento da nova versão esportiva, o Escort RS. Ele usava o mesmo motor, 1.8 do restante da linha, e se diferenciava pelo painel com fundo branco, aerofólio, para-choques que imitavam extrator e rodas exclusivas, saias laterais e amortecedores mais rígidos. Porém, não se tratava de uma versão mais potente como foi o XR3 e durou pouco tempo no mercado. Em 1999, a versão GLX ganhou grade e moldura cromadas e vidros traseiros elétricos. No ano 2000, a última grande novidade foi o lançamento do motor nacional Zetec Rocan 1.6, 8 válvulas de 95 cv. A linha Escort seguiu sem grandes mudanças até 2003, quando saiu de linha para dar lugar ao Ford Focus. A produção do Ford Escort chegou ao fim no Brasil, após 20 anos e 3 gerações. Durante esse período, o carro compacto da Ford conquistou muitos fãs em todo o país. E assim, concluímos a jornada pelo legado do Ford Escort. Um carro que marcou épocas e continua vivo na memória dos apaixonados por automobilismo. Até o próximo vídeo!